Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, obrigado a você aí companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro que vai participar comigo desse debate aqui direto da Gávea, pois é, acabei de jogar polo aquático, conversei com alguns amigos e quero aqui lhes participar diretamente aqui da Gávea que aquelas suspeições que nós tínhamos com relação ao Douglas Costa, podem se confirmar, tanto eu queria pedir a você primeiramente que se inscrevesse no canal, deixasse o like no vídeo e que atentasse para um link que eu vou deixar na descrição para você baixar gratuitamente o OneFootball, que é o melhor e maior aplicativo de futebol que você pode encontrar, você vai se interar das estatísticas, das informações do mercado da bola, dos vídeos, resultados, análises, realmente você vai discorrer com muito mais propriedade sobre futebol, portanto baixe o OneFootball, o link está aí na descrição para Android e para iOS. É o seguinte, meus amigos, há algum tempo atrás vocês se recordam daquele jantar que foi flagrado pelo companheiro Paparazzi, pelo companheiro Castanha do Brás com o empresário e o Douglas Costa e aquilo ali nos causou espécie em função da forma como o Douglas Costa havia se apresentado nos seus últimos clubes, inclusive até jogando muito pouco no último e tendo uma participação, eu diria, surpreendentemente pífia lá no Grêmio e perdendo, eu tenho certeza certeza absoluta disso, todo moral, ou melhor, uma boa parte do capital moral que ele tinha em função de realmente ter sido há alguns anos atrás um grande jogador. Quero te dizer o seguinte, eu conversei aqui com alguns amigos, amigos de muitos anos e é verdade que o Flamengo, que o Marcos Braz, que o Landim querem o Douglas Costa no Flamengo, inclusive com o aval do Vitor Pereira, que é um atacante de lado. Eu vou te dizer o seguinte, eu jamais falo em vão e você sabe disso, eu apenas falo aquilo que eu ouço, portanto eu não estou dando furo. Tenho amigos aqui há mais de 40 anos, essas pessoas vão se renovando na gestão, essas pessoas vão se formando e trabalhando, inclusive profissionalmente no Flamengo, casa de médicos, gestores, pessoas no departamento de marketing, pessoas inclusive no jurídico do Flamengo, então é claro que fica mais fácil para você poder se interar das coisas que estão acontecendo. Então o Vitor Pereira, bom, essas são as informações que eu colhi aqui. O Vitor Pereira, de fato, não está muito satisfeito com o Marinho. Me parece que o Cebolinha está se saindo muito bem aqui no Flamengo, lá no Ninho do Urubu, eu estou na sede da Gávea, lá no Ninho do Urubu, nos treinamentos iniciais. Parece que o Cebolinha entrou com muito gás, está muito animado com essa temporada e isso de fato vem permitindo ao Vitor Pereira uma dor de cabeça que todo treinador gostaria de ter, mas que na verdade às vezes é um pouco incômoda, porque o Flamengo não pode entrar com 12, se o Flamengo vai entrar com 11, alguém vai ter que sair, isso sem falar o Bruno Henrique que está quase voltando também. Então o Marinho tem se saído muito mal nos treinamentos, o Cebolinha é o que me disseram aqui, o Cebolinha está muito agudo, o Cebolinha está fazendo gols, o Cebolinha está treinando muito bem, com muita vontade e o Vitor Pereira vem concedendo atenção muito especial ao Cebolinha justamente porque considera o Cebolinha um grande jogador. E eu vou te falar uma coisa, essas informações são de pessoas que estão no dia a dia do Flamengo lá no Ninho do Urubu, portanto é verdade, ele tem conversado realmente muito com o Cebolinha. Só que do outro lado, do lado direito, tem o Marinho, vocês sabem que o Vitor Pereira tem uma predileção por jogar pelas laterais do campo também, ele monta um 4-3-3 e gosta de jogar com jogadores de beirada que sejam mais agudos, que cheguem ao fundo, que sejam bons jogadores tribladores, ou seja, que possam permitir a ele um produto no seu portfólio de mais velocidade, inclusive gerando contra-ataques também. E o Vitor Pereira, o que me disseram aqui, treina muitos contra-ataques, esse é o treinamento que ele vem dando ao Flamengo. Tem duas formas que o Vitor Pereira treina o Flamengo essa semana, informações lá de dentro. A primeira delas é tentando desobstruir linhas mais baixas dos adversários que jogam conosco. Ele sabe muito bem que o Flamengo vai enfrentar retranca, ele sabe muito bem que o Flamengo vai enfrentar linhas mais complexas, com espaços reduzidos entre as mesmas, e ele trabalha muito essa inversão de lado de campo, tanto ele tem gostado muito de alguns jogadores que têm propriedade para fazer isso. Está treinando muito, inversão do lado de campo, balança o time para o lado esquerdo e passa a bola para o lado direito e vice-versa. Mas aí, quando o time está balançando para o lado esquerdo e acontece uma inversão de campo, o Davi Luiz está treinando isso, acabei de me lembrar, ele usa muito o Davi Luiz, está treinando muito o Léo Pereira, os zagueiros dos dois lados, está treinando muito isso, Léo Pereira e Davi Luiz fazendo inversões no meio campo e os volantes também, Pulgar, Thiago Maia, o Vidal, eu perguntei, o Vidal não, o Vidal joga um pouco mais lá na frente, responsáveis por viradas de lado esses dois aí. Bom, então quando a bola está lá do lado esquerdo, o time todo balançado para o lado de lá, quando a bola vira para o lado direito, o Marinho tem sido, meus amigos, na visão de três pessoas que eu conversei aqui, que estão lá dentro do Ninho do Urubu, nessa visão posição, o Marinho está muito mal e o Vitor Pereira, inclusive, tem promovido alternativas dentro de campo, ele tem posto ali o Mateuzinho mais avançado, tem posto ali o Varela mais avançado, justamente para poder compensar esse desequilíbrio técnico que o Marinho vem permitindo nos treinos. Então, ele não está satisfeito, meus amigos, com o lado direito do Flamengo, portanto, ganha muita força o nome do Douglas Costa. Eu perguntei aqui sobre o Michael, porque o Michael tem especulações de que ele vai para o Grêmio, tem o Corinthians também se mexendo, ninguém falou nada do Michael aqui, lamentavelmente, porque o Michael pode jogar para o lado direito, inclusive, pelo que eu tenho visto lá na Arábia, ele está jogando para o lado direito, você conhece a minha opinião. Então, eu sou muito mais o Michael do que o Marinho, eu falei isso na época, você aí, companheiro, muitos disseram que eu estava equivocado, que o Marinho era o melhor jogador da América, mas quando eu faço uma previsão, eu diria, mais cálcica, eu não quero que ela se confirme, nesse caso se confirmou e está se confirmando agora. Mesmo assim, o Vitor Pereira vai continuar com o Marinho, porque o Marinho não quer sair do Flamengo, ele quer acertar no time, e ele está treinando muito, mas ele não está conseguindo acertar. Então, eu perguntei sobre o Michael e não tem Michael, não tem nada de Michael no time. Continue aí você, enquanto eu estou falando, deixando a sua opinião aí nos comentários, se engaje aí, porque eu quero a tua opinião. E aí, o nome do companheiro Douglas Costa ganha realmente muita força, porque o Vitor Pereira aprovou mesmo. Isso aí é verdade, me disseram aqui, não adianta qualquer companheiro dizer que não, porque essa informação que eu tenho aqui, meus amigos, ela é muito crível, viu? Ela é muito crível, inclusive, do departamento jurídico também, enfim, é muito crível. Então, o Marcos Braz entendeu também que houve muita rejeição por parte da torcida ao nome dele, mas o Vitor Pereira quer. E o companheiro Douglas Costa, meus amigos, eu perguntei sobre contrato de produtividade que o Macula havia dito, vocês lembram, né? O Macula, presidente da raça, havia dito. Pensei que ele tivesse alguma informação, mas ninguém me falou nada aqui de contrato de produtividade. Ainda que disse, ainda perguntei ninguém, mas talvez ele tenha uma outra informação para poder dizer isso. Mas houve muita rejeição, mas o Vitor Pereira quer. O Vitor Pereira considera ele um grande jogador, eu também acho que ele é um jogador muito bom, só que não tem sido profissional nos últimos anos. Ele não tem se dedicado muito, se machuca bastante, está sempre no banco. Ainda falei, mas como é que vai trazer o Douglas Costa, a torcida toda chamando de dor nas costas, como é que vai trazer com uma rejeição dessa? E ainda por cima, tendo ele falado algumas coisas do Flamengo ao longo do tempo. Ah, Fernando, isso aí todo mundo esquece, né? Todo mundo vai diluindo isso, se a performance dele for muito boa. Enfim, mas eu falei, e os problemas de lesões? Aí o companheiro acabou por dizer, olha, tem lesões, mas outros jogadores também têm. Aí citou o nome de alguns jogadores aqui que também têm muitas lesões. Citou os nomes. E eu não vou falar que também ficam fora do time por alguns períodos, caso do De Arrascaeta, que se machuca, às vezes fica fora. É, citou vários companheiros aqui que não vale a pena dizer. Ele falou, lesões são normais, esportes de alta intensidade e o Vitor Pereira quer realmente um atacante de lado, aquele que possa atuar pelo lado direito. E aí o Douglas Costa ganha força mesmo. Ele tem muita força aqui. Eu acho que, pelo que eu tô vendo aqui, meus amigos, eu acho que nós podemos esperar talvez essa surpresa, porque não tem nada de Michael. Já perguntei aqui, esperançoso, achei que poderia ter alguma negociação, Marcos Braz havia prometido. Perguntei também se o Douglas Costa seria aquele jogador que fecharia o aeroporto. E não é, né? Não é. E não tem jogador até agora, meus amigos, que tenha fechado o aeroporto, que pudesse fechar simbolicamente o aeroporto se a torcida fosse comemorar muito. Então é o seguinte, meus amigos, o nome do companheiro Douglas Costa tem muita força aqui, viu? É pedido realmente do Vitor Pereira. E se isso vai se concretizar ou não, eu já não posso te dizer. Mas nós temos que aguardar porque, de fato, isso pode acontecer. Aí perguntei também do Belga. O Belga, como eu já falei pra vocês, é sonho do Marcos Braz. É sonho do empresário dele fazê-lo voltar pra cá. Eu acho que, não sei se nessa janela, mas em outras, esse companheiro vai jogar aqui. Ainda disse, ele quer muito voltar porque ele quer compensar aquilo que ele fez. Tomara que ele não volte, viu? Bom, meus amigos, então, fiz questão de gravar esse vídeo aqui, não porque eu quisesse um tema, mas porque realmente eu vi isso aqui. Pedido do Vitor Pereira, o Marinho não tá bem nos treinos. De fato, não tá bem. Bons treinos, o Marinho. Hoje eu não vou fazer live porque eu tô com a voz muito ruim. A nossa live vai ser amanhã, live raiz, 10h30. O jogo é 6 horas e o jogo vai acabar às 8h. Eu vou entrar 10h30 ao vivo com vocês, como sempre, todo domingo. Não vou fazer a live dessa vez como eu fiz logo após o jogo. Vou fazer a live raiz. Amanhã tem a live raiz. Mas hoje ainda eu vou gravar um outro vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. portanto, eu queria que você se inscrevesse aí no canal, deixasse o like no vídeo, baixasse o OneFootball por esse link. Não é pesado. Você vai baixar muito rapidamente, você vai ver. Não vai demandar muito espaço no seu celular. Tem um código aí, você vai lá e baixe por ele porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Notícias que não são animadoras, mas são as notícias que eu pude captar aqui. Viu? Tô exatamente aqui, frente à sala de musculação. Dá pra você entender. A piscina tá ali, ó. Tá vendo? E aqui, tô em frente agora ao ginásio de ginásio colímpico. Aqui nos nossos campeões treino. Então, muito boa tarde a você, companheiro. Até mais tarde com outro vídeo. Hoje não tem live raiz. Live raiz, só amanhã às 10h30. Escreva aí. Deixa o seu like, deixa a sua opinião. Saudações rubro-neiros.